Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 42, que é no primeiro exame de suficiência do CFC ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV e... Bom pessoal, vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 42, que fala sobre o assunto NBCTG 16 Stocks, vamos lá. 42, de acordo com o NBCTG 16 Stocks, Stocks compreendem ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Assinale a opção em que não constam exemplos de estoque. Letra A, produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade. B, custo de mercadorias vendidas, veículos de uso e software de uso. C, matérias-primas, materiais que aguardam a utilização do processo de produção, tais como embalagens, material de consumo. Ou D, mercaderias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda. Peço que vocês pausem o vídeo, eu tentei responder, daqui a pouco eu tô de volta pra gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? A resolução tava fácil, tava difícil? Bom, pra facilitar, vamos fazer um passo a passo aí. O primeiro passo a gente tem que ver o que a questão pede. E ele pede a opção que não é exemplo de estoque. Então a gente tem aí três opções aí que vai ter estoques e uma delas vai ter uma opção que não é exemplo de estoque. E é essa que a gente vai achar pra ser a resposta da questão. O segundo passo é ver qual estratégia a gente vai usar pra resolver. Essa aqui é uma questão muito conceitual, onde a gente já tem que saber que o conceito do que é estoque e o que não é estoque. Mesmo que você não tenha lido a NBCTG16, se você tiver aprendido bem sobre classificação contábil aí na sua faculdade, você vai conseguir facilmente acertar essa questão. Pois basta analisar cada alternativa e ir eliminando o que não é estoque. Vale lembrar que a conta de estoque é uma conta de ativo circulante. E assim gente, no caso dessa questão, podemos ver claramente que a letra B não se encaixa no conceito de estoque. Pois é o seguinte, custo das mercadorias vendidas é o famoso CMV, que é a conta de resultado. Então isso aqui não é estoque, custo da mercadoria vendida não é estoque. É um custo, é o nosso CMV, que aparece lá na nossa DRE como conta de resultado. Então você já poderia eliminar a questão por causa disso aqui mesmo. Daí você vai ver veículos de uso. Veículos de uso é conta do ativo imobilizado, só que é ativo não circulante. Então você também pode colocar o design como um estoque, a não ser que fosse veículos para venda. Mas como é veículos de uso, então não é um estoque também. E software de uso? Também é uma conta do ativo intangível, que fica lá no ativo não circulante. E o estoque geralmente está sempre no ativo circulante. Então você consegue eliminar facilmente pelas alternativas. Você vê que tudo é estoque, menos a letra B que apresenta várias opções que não é estoque. Mas logo de você ver o CMV logo de cara, você já consegue eliminar. Então eu sugiro fortemente que além de dar uma lida na NBCTG16, vocês possam estudar o plano de contos que vem no anexo 3 do edital do exame de suficiência. Sendo assim pessoal, gabarito letra B. Eu vou deixar para vocês um link para vocês poderem estudar aí. No caso, eu vou deixar um link para você acessar a norma da NBCTG16, que fala sobre estoque na íntegra. Então na descrição do vídeo vai ter um link para você poder clicar lá e acessar o PDF para poder estudar. Vou deixar também outro link para você acessar o plano de contos edital do segundo exame de suficiência de 2017, que vai ser bem bacana mesmo, pode ser bem útil para você aí. E eu vou deixar também um link para você poder inscrever-se aqui no canal, pois é muito importante para você. No final desse vídeo pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar também do lado esquerdo um link para você acessar meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal nem só de contabilidade a gente vive, né? Tem que falar coisa engraçada também, vale a pena conferir, entretenimento puro. Do lado direito eu vou deixar um link para acessar um próximo vídeo e do lado inferior, a parte inferior na verdade, eu vou deixar aí para você inscrever aqui no canal. Muito obrigado, qualquer dúvida deixe nos comentários. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidade tv.com. De lá você receberá um catálogo com as informações e das apostilas. São questões comentadas passo a passo, teorias, material muito bom para você estudar. Muita gente já estudou e passou o exame de suficiência só com elas aí e também serve para concurso público. Então é muito útil aí para você. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida. Acompanhe o próximo vídeo, pois aqui no Contabilidade TV tem vídeo todo dia e o conhecimento é grátis. Música 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 Música